Oi pessoal, eu sou o Vitor e hoje eu vou jogar Inside aqui de volta. Mas antes de começar aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal se é novo e me siga nas redes sociais aparecendo aqui na tela. Então, vamos começar aqui. Ah, é, a gente parou aqui. Espera então. Ai, explodiu. Pau! Nossa! Eu voei. Espera. Ufa! Tô vivo! Tô vivo! Não, mãe. Pronto. Não. Tô vivo! Espera. Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tá, peraí, 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 nossa, o que é isso? Não, 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 não. O que é que eu vou fazer? Ah! Nossa! Nossa! Eu não posso deixar tão rápido. Tô, peraí. Aqui, né? Explode, vai. Acho que agora vai dar certo. Foi. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Tô bem. Esplode. Esplode. Ah, meu Deus. Espera. Tô levando. Tô levando. Nossa. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz de errado, na verdade? Vou tentar ver. O que que eu fiz de novo? Aqui. E, ó. Vamos. Vamos, vamos de novo. Acho que eu tenho que segurar um pouco aqui. Esplode. E vai. E vai. Desce. Vamos. 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 Nossa. Como é que eu vou fazer? Espera aí. Vou tentar de novo. Tem que esperar mais um pouco E depois eu começo a descer Daí vai explodir bem na hora que eu tô descendo Nossa Não pode sozinho Tá, isso E deu Aqui Tá boa? Ainda? Agora eu acho que acabou Tá, deixa eu ver Vou carregar É, vamos parar por aqui Falta pouco pra gente terminar Então pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, deixa o seu like Se inscreve no canal Se é novo E me siga nas redes sociais Aparecendo aí no final Muito obrigado E até a próxima Tchau Foi difícil, hein Mas a gente conseguiu passar Tchau 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 Tchau